Neste ano, o Caminho da Fé completou 16 anos, sendo considerado o maior do país que reúne diariamente um grande número de peregrinos e devotos de Nossa Senhora Aparecida. Eles visitam o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina, localizado na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. As pessoas fazem o trajeto do caminho que foi inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Sua criação teve como intuito principal, segundo os idealizadores, dar estrutura às pessoas que sempre fizeram peregrinação ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, oferecendo-lhes os necessários pontos de apoio e infraestrutura durante sua longa jornada. No Espaço Livre desta quarta-feira, vamos abordar a devoção à Nossa Senhora Aparecida, reconhecida pelos católicos como a padroeira do Brasil. O entrevistado é Almiro Grins, um dos criadores do Caminho da Fé em Águas da Prata, São Paulo. O Caminho da Fé está hoje com 720 quilômetros. Ele começou com 300 e poucos quilômetros de Águas da Prata até Aparecida, passando, logicamente, aí por essa importante cidade que é de vocês aí, no Eurofino. Hoje, ela começa em Borborema, totaliza os 720 quilômetros. Nós tivemos, no primeiro ano, nós tivemos 600 peregrinos. Hoje, nós estamos com... no ano passado foram 10 mil, passou 50 para 10 mil. Esse ano, nós temos uma expectativa de 12 a 13 mil peregrinos. Então, houve um crescimento em todos os sentidos. É muito importante estar se tornando conhecido no Brasil inteiro. Somos considerados a mais importante trilha turística religiosa do Brasil. Então, é uma satisfação dar esse retorno a todas as pessoas, às cidades, ao longo do caminho. Seu Almiro, em relação às pessoas que estão fazendo esse caminho, quem participa normalmente? Ciclistas? Ciclistas, logicamente, a idade média é a que mais vem, a que mais percorre o caminho. Idade dos, digamos, dos 20 aos 50 anos é o que mais percorre. Mas tem de todas as idades. Tem pessoas de todas as idades percorrendo o caminho. E nos municípios, como que estão os pontos de apoio para os peregrinos? Está bom, está crescendo muito. Nós, inicialmente, nós tivemos grandes problemas nesse sentido. Hoje, há grande interesse, inclusive, econômico, interesses comerciais. Então, hoje nós temos diversas pousadas que estão se especializando cada vez mais em receber e prestigiar o peregrino. E no caso, por exemplo, da cidade do senhor, o caminho tornou a cidade mais conhecida também, seu Almiro? Ah, tranquilamente, tranquilamente. Eu acho que o que mais divulgou a cidade até hoje, além das nossas águas minerais, é justamente o caminho da fé. É o que mais atraiu turistas até hoje para a cidade, é o caminho da fé. Então, há grande interesse do comércio e da população em geral pelo caminho da fé, pelo prestígio aos peregrinos. E a época de maior movimento? Não, é julho, julho. Justamente, nós estamos no mês de maior movimento. É devido ao clima, que é mais favorável, que é o clima fresco, não chove tanto. Então, e também é período de férias, né? Então, as pessoas percorrem mais, os peregrinos percorrem mais o caminho no mês de julho. Aí a inspiração para o caminho, como a gente já havia conversado anteriormente, seria o trajeto Compostela? Exatamente, nós os inspiramos em Santiago de Compostela. Aliás, aqui é mais ou menos cópia dela, a forma de finalização, a credencial, enfim, e o prestígio que se procura dar aos peregrinos. Então, é cópia de Santiago de Compostela. Então, conversamos com o senhor Almiro Grins, que é um dos criadores, ou criador do caminho da fé. O senhor pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais, dirigir uma mensagem a todas as pessoas que querem fazer esse caminho, porque mais do que a disposição física, tem que ter também a fé, tem que estar motivado para fazer. É a fé e a necessidade psicológica, digamos assim, é uma forma de mudar radicalmente as suas atividades, é uma forma de meditação, é caminhar, é caminhar. Certa vez me perguntaram, o que leva um peregrino, uma pessoa, a pôr uma mochila nas costas e ficar dias, às vezes até semanas, percorrendo um caminho desses, passando por calor, frio, etc, etc. E digo, olha, a resposta é, você só o tem de uma forma, põe uma mochila nas costas e vá caminhar. E, infelizmente, alguém faz o caminho uma vez só. Todos repetem, todos repetem. Isso é porque ele sentiu os benefícios desse, digamos, isolamento das suas atividades normais do dia a dia. Então, a todos que estão nos ouvindo, põe uma mochila nas costas e experimente. Muito obrigado. Ainda sobre a padroeira, Ouro Fino recebe, nesta quarta-feira, dia 17, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, trazida pelo Grupo Terço dos Homens. Ela visitará as comunidades de Ouro Fino até o dia 28 de julho. A imagem percorrerá as comunidades Nossa Senhora do Rosário, Penha e Feijual, conforme explica Claudemir Anselmo Severiano, um dos coordenadores do Grupo Terço dos Homens em Ouro Fino. A imagem peregrina, ela foi sorteada esse ano, no Encontro Arquidiocesano, lá em Pousa Alegre, e foi para o setor Mugim. Então, ela vem vindo no setor Mugim, são as cidades aqui, a gente fala, beirando o Rio Mugim, que é Ouro Fino, Borda, Pousa Alegre, Brandão. Aí vem todas essas paróquias, Crisólia, e ela vem de paróquia em paróquia. E essa semana ela está chegando para a gente aqui, dentro de Bueno Brandão, uma alegria imensa, a imagem de Nossa Senhora, porque é onde Nossa Senhora sempre chega, todas as vezes, até nas aparições, a gente vê que ela trouxe a graça, trouxe a paz, trouxe a saúde. Então, é muita alegria a gente receber essa imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, do Terço dos Homens, esse movimento tão grande que está crescendo, aqui na nossa paróquia, São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Paz. E vai passar pela Santo Antônio também. Existe também uma programação nas comunidades, Claudemir? Existe, sim. Amanhã temos uma missa solene às sete e meia no santuário, com o Terço antes, às seis horas, todos estão convidados. Aí, depois do Terço, vamos fazer a missa. Na missa, amanhã ela já vai para a comunidade São Cristóvão, também com o Terço lá. Depois, sexta-feira, vamos na Nossa Senhora do Rosário. No sábado, ela vai para Penha. No sábado, ela vai para Penha. Domingo, ela vai na comunidade Feijual. Aí, ela volta, aí ela vai para o Paróquio Santo Antônio. Vai no Paróquio Santo Antônio em segunda-feira. Na segunda-feira, no Terço dos Homens deles lá que eles têm. Na terça, em Santa Rita. Na quarta, a gente volta aqui para o São Benedito, que é uma comunidade aqui perto do santuário. Na quinta-feira, a gente vai, aí, comunidade rurais, a São José dos Catezal e Santo Isabel. Na sexta-feira, ela volta para a Nossa Senhora das Graças, no sábado, Nossa Senhora das Graças, sábado. E no domingo, encerrando, dia 28, ela vai para a comunidade São Judas. Aí, a gente, na segunda-feira, vai entregar ela para a Paróquio de Crisólia. Devoção que se tem em relação à Nossa Senhora. Importantíssimo isso. Nossa Senhora, a devoção de Nossa Senhora, do Terço dos Homens, ou de todos os brasileiros que temos como Nossa Senhora Rainha e Padroeira do Brasil, é muito grande, é muitas graças. A gente resgata muitos, principalmente homens, que iam ficar em casa, vão rezar. A gente reza, tanto para a comunidade, como para os enfermos, como também, toda semana a gente está dedicando a alguém, alguém que esteja passando por uma dificuldade. E eu acho, como eu, como Mariano, recebi muitas graças. Eu acho que muita gente também tem recebido. E a prova disso é parecida, é Nossa Senhora em todos os títulos que ela tem. A gente vê que cada um tem a sua devoção de um título, mas é a mesma Nossa Senhora que tem trazido muitas graças para nós. E neste ano também nós teremos, em outubro, o dia dedicado à Padroeira. Inclusive, a gente vai organizar também uma construção e uma missa para esse dia especial, para realmente homenagear Nossa Senhora nesse dia tão importante. Não só do dia de outubro, mas como todos os dias do ano. Então pode reforçar o convite para que as pessoas participem das celebrações, que acompanhem, que visitem também a imagem peregrina. Eu queria aproveitar a oportunidade de convidar a todos, não só homens, como as famílias. A gente, toda quarta-feira, está rezando no santuário às sete e meia. O cônico Mauro Moraes nos dá esse espaço, num lugar muito aconchegante, tudo preparado. Que o pessoal venha rezar com a gente, reforça esse movimento, que vai receber muitas graças. Quem é devoto, quem não é, quem vai continuar sendo. Porque Nossa Senhora sempre vai levar a gente a Jesus Cristo. Então, quem quiser e puder, a gente está rezando toda quarta-feira às sete e meia no santuário. E amanhã, amanhã às sete e meia, com o recebimento terço e missa, às seis horas o terço, e às sete e meia a missa. E que eu conto com todos que estejam presentes e que todos sejam bem-vindos. Não só à febração, mas à religiosidade ideal para a gente poder fazer esse Brasil melhorar. E rezando, orando, é uma delas. E a criação de caminhos religiosos ou culturais tem como objetivo, além de ser ato de fé, divulgar e incrementar o turismo em nossa região. Recentemente, como já noticiamos, foi criado em Confidentes, conhecida como a capital nacional do tricô, o caminho de Inhaxica. Uma rota de peregrinação com trajeto de 250 quilômetros. O destino é o Santuário da Imaculada Conceição Inhaxica, em Baipendi. Uma caminhada inaugural marcou o início da rota em meados de junho deste ano, dia dedicado à Beata Inhaxica, quando os peregrinos partiram da Igreja Matriz de Inconfidentes até o marco zero do caminho, a capela Inhaxica, construída na zona rural do município. Neste novo caminho, 13 peregrinos percorreram pela primeira vez a rota traçada em homenagem à Beata. Um relato foi dado por Valdeir Gonçalves. Eu sou aposentado, eu aposentei como economista. Sou guia de São Paulo, turismo, guia de turismo em São Paulo e faço consultorias. A gente tem experiência de outros caminhos, o caminho da fé e os demais caminhos. E surgiu essa oportunidade de fazer um caminho totalmente novo, com o intuito de divulgar a região e se aprofundar na história de Inhaxica, da Beata Inhaxica. Toda a sua vida de humildade, doação aos pobres, generosidade, a Beata merece ser homenageada com esse caminho. Então, e tornar esse caminho muito conhecido e comparar com os outros. É incrível o visual desse lugar, com araucárias, serras, vales. O povo aos poucos mesmo está se interessando, perguntando se a gente vai para a Aparecida. Mas agora a gente está falando de Inhaxica. Tudo está sendo novo. Eles acendam da janela, eles ajudam, perguntam para onde a gente vem, para onde a gente vai. E eu tenho uma segunda função. Além do conhecimento, conhecer melhor a história de Inhaxica, Eu quero mapear todas as capelas, grutas, cruzes e fazer um álbum para divulgar as igrejas do caminho. Quem se aventurar a percorrer o caminho de Inhaxica poderá entrar em contato com as paisagens de 14 municípios no sul de Minas, pertencentes à Arquidiocese de Pozo Alegre e à Diocese de Campanha, que integram a rota. Inconfidentes, Borda da Mata, Congonhal, Espírito Santo do Dourado, Silvianópolis, Careia Sul, Eliodora, Natércia, Conceição das Pedras, Cristina, Carmo de Minas, Soledade de Minas, Caxambu e Baipendi. Logo após a beatificação de Inhaxica em 2013, surgiu a ideia de construir uma capela em honra à beata em Inconfidentes, comentam os idealizadores. A homenagem se materializou em julho de 2017, no bairro Romans, zona rural do município. Não por acaso, a capela foi erguida no quilômetro 230 do Caminho da Fé, rota religiosa que inspirou os criadores do trajeto que homenageia a Santa de Baipendi. Mas a devoção por Inhaxica levou os fiéis a projetarem um novo passo. Durante a primeira missa na capela em 2018, surgiu a ideia de criar o trajeto religioso dedicado a ela. Desde então, o grupo se organizou em Inconfidentes para concretizar o projeto, o que finalmente aconteceu no mês de junho. De acordo com a Associação dos Amigos do Caminho da Fé, somente em 2018, 10 mil peregrinos passaram por Inconfidentes com destino ao Santuário de Aparecida, no estado de São Paulo. Esses grupos ajudam a movimentar pousadas, restaurantes, usando as estruturas do município e o comércio local, o que movimenta a economia da cidade. E Ouro Fino também integra o Caminho da Fé.